Bom dia, gente! Ou boa tarde! Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo aí, ou até boa noite, né? Não sei. Gente, acabei de acordar e agora estou aqui deitada aqui na sala e aí eu queria falar algumas coisinhas pra vocês, gente. Ai, dormi bem, dormi ótima, com o meu ventilador ligado, com o menino veio aqui pra arrumar, deu certo, né? Gente, deixa o like nesse vídeo, ou se inscreva no canal, se você não for inscrita ou inscrito. E obrigado pela audiência, gente, por estar aqui. Mesmo que você me odeia, você está aqui me assistindo. Muito obrigada! Ai, ai. Agora, gente, umas coisas sérias eu vou falar. Nem vou gravar. Nossa, o tempo ali de fora está tão jururu. Acho que não vai dar pra vocês verem. Mas está tão jururu assim. Está fechado com um sol estranho? Sei lá. Enfim, gente. Vocês viram aquela matéria daquele vulcão que vai entrar em erupção e que pode causar uma tsunami aqui no Brasil? Credo! Uai, fim do mundo, gente. Meu Deus, credo! Nossa, as pessoas escapam do coronavírus e vai morrer com um tsunami. Credo, que horror! Jesus, até o começo do fim, gente. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês aqui, gente. Chego de enrolar vocês. Ai, ai. Deixou o like? Deixou o like no vídeo. Gente, eu tinha o maior preconceito com psicóloga. Eu achava mesmo, gente, que psicóloga era coisa de gente doida. Até esses dias, um cara foi conversar assim comigo e falar que ele também vai na psicóloga, né? Que ele é meio doidinho assim. Ele associou ser doida com ir em psicóloga. E sendo que não tem nada a ver, gente. Psicóloga é só pra você pensar um pouco mais. Pra você se entender um pouco mais como gente. Pra você se aceitar mais, né, gente? Gente, alguém que te entende, que conversa ali com você é a psicóloga, gente. E aí, eu já sabia que eu teria que ter um acompanhamento de uma psicóloga, gente. Durante dois anos. Já sabia. É praticamente que uma norma pra quem vai fazer o que eu vou fazer com o meu corpo. E entendesse a minha mudança de gênero. Nossa, minha unha suja com facilidade. Não sei porquê. Enfim, então eu já sabia que eu ia precisar de procurar uma psicóloga, né, gente? Só que eu não achei que seria assim, logo de cara, a partir do momento que eu encontrei o endocrinologista, né? E foi logo de cara, ele já me pediu esse laudo da psicóloga. Agora que começa os bafafá que eu vou contar pra vocês, gente. Olha, aí até a psicóloga conversou bastante comigo sobre esse episódio, né? Da primeira coisa dele ter me pedido ser esse laudo aí, né? Mas eu tenho que aceitar, gente. Porque aqui na minha cidade, ele é o único endocrinologista. Eu não achei que ele foi preconceituoso comigo. Ele apenas pediu esse laudo. E eu acho que ele pediu esse laudo, gente. Eu vou falar pra vocês. Porque eu ainda estou muito masculinizada. Mas enfim, gente. Se eu já estivesse toda feminilizada, toda feminininha, não faria sentido mais eu ir num endocrinologista pra me feminilizar, né, gente? Se eu já estivesse tão feminina assim. Enfim. Mas, né, vamos acatar o pedido dele, né, gente? Porque ele perguntou pra mim se eu já estava fazendo acompanhamento com a psicóloga. E eu disse que não, né? Eu nunca tinha ido numa psicóloga, gente. Aí, mas, eu também já falei assim, não, pode deixar. Eu tenho algumas aqui que eu anotei, alguns números. Assim que eu sair daqui, eu entro em contato. E aí, o Marco começa a conversar com a psicóloga e depois trago esse laudo aqui pro senhor, né? E aí, gente. Eu, mas a psicóloga falando, conversando sobre isso, né? Ela já pegou e me contou umas coisas que eu vou começar a falar aqui agora pra vocês. Gente, vocês sabiam que quem vai fazer até cirurgia bariátrica precisa de um laudo de uma psicóloga? Vocês acreditam nisso? E o que eu vou falar agora pra vocês choca mais ainda. Vocês acreditam que algumas pessoas que precisam dessa cirurgia bariátrica, elas nem, elas não fazem o acompanhamento com o psicóloga? Elas compram o laudo dessas pessoas. Vocês acreditam nisso? Pois é, existe esse tipo de pessoa e existe profissional que aceita esse tipo de situação. Entendeu, né, gente? Se tem quem compra, tem quem vende, né? Enfim. E aí, a mesma coisa o médico, né? Me pediu um laudo da minha transexualidade de uma psicóloga, né? Se eu fosse, assim, bem borocochô, gente, se eu fosse, assim, bem uma pessoa, assim, do mal, eu procuraria uma psicóloga, né, pra me dar um laudo desse e depois já levava lá pro endocrinologista, né, gente? Só, gente, que tô começando agora, entendeu? Uma psicóloga não vai ter um laudo, assim, de mim em dias. Porque tem que ser em dias, porque ele atende só uma vez no mês aqui na minha cidade e é o único aqui. Então, é claro que eu sabia que em um mês, dias de um mês, eu não iria ter esse laudo assim, né, gente? Só se eu fosse muito, assim, falcatrua mesmo, pra eu ir lá e pegar um laudo desse. Nossa, já saiu um laudo em menos de um mês? Que coisa, né, gente? Eu já sei o que eu sou, que eu já entendi, né? Mas a psicóloga tem que conversar comigo, me entender. E aí, gente, fiquei, assim, chocada também, porque nas minhas conversas com ela nesse momento, né, ela pegou e falou que muitos não fazem esse acompanhamento, assim, e depois, assim, gente, eles ficam com outros vícios, vícios de bebida, porque troca o vício da alimentação por um outro vício. E, gente, eu conheço uma pessoa exatamente como esse exemplo que ela me citou. Igualzinho, eu não sei, ele é bem em situação, né, fez a cirurgia bariátrica, mas ele trocou o vício dele pela comida e um vício pela bebida, entendeu, gente? E aí, muitas pessoas também que aceitam fazer o acompanhamento ali, algumas até decidem não fazer a cirurgia, gente, porque tem outros problemas, outras coisas e acabam optando por não fazer a cirurgia dessa aí, dessa que eu falei pra vocês, gente, essa bariátrica, entendeu? E algumas pessoas fazem e ficam com outros vícios, depois voltam a engordar de novo, porque, né, gente, é um problema a obesidade. A obesidade é um problema, né, gente, que tem que ser tratado, né? Se já chegou ao ponto de fazer uma cirurgia, então precisa de ser tratado. Enfim, gente, queria falar pra vocês, e tem alguns profissionais ainda que vendem esses laudos, que coisa, né, gente? Eu não compraria um laudo assim, desse jeito, gente. Não, porque eu quero as coisas certinhas, gente. Se tem uma coisa na minha vida que eu quero certinha, é isso, entendeu? Porque eu já fiz muitas coisas erradas na minha vida, muitas decisões erradas. E eu estou procurando uma psicóloga também, gente, pra me ajudar com a minha cabeça, entendeu? Muito mais do que isso, entendeu, gente? Porque eu já sei que eu vou fazer a cirurgia mesmo, gente, de redesignação sexual. Isso eu já sei. Eu tenho convicção disso. E aí eu quero alguém pra conversar comigo. Porque tem algumas pessoas que depois que fazem a cirurgia de redesignação sexual, gente, ficam tristes pra sempre, e algumas dessas pessoas acabam tirando a própria vida. Porque não entenderam direito o que é isso, o que é essa cirurgia no final das contas, entendeu, gente? Mas aí, gente, eu queria falar pra vocês o seguinte. Queria falar pra vocês uma coisa de um ponto que a psicóloga, ela me deixou de primeira vez assim, ó, livre pra eu falar o assunto que eu quisesse, o assunto que eu queria. E, gente, falar aqui uma coisa pra vocês. Eu estava com um pouco de medo. Na verdade, a palavra certa seria receio. Dessa primeira vez de ir lá. Porque eu fiquei traumatizada, gente, com a assistente social que cuidou do meu processo de adoção. E que depois já até saiu a sentença pra mim, né, alguns meses atrás. E aí, colocou, tem na minha sentença a palavra YouTube. Gente, o meu trabalho do YouTube foi um dos motivos pra eles me julgarem. E a sentença não ser favorável a mim, né? Não dar uma adoção pra mim. Eu não estar apta por conta até dos meus vídeos de YouTube. Gente, e eu faria tudo de novo. Assim, do mesmo jeito, falaria tudo de novo. E se fosse uma mesma pessoa como a me julgou, me falaria não novamente. Então, eu não vou passar por isso mais sobre adoção. Foi só uma vez. Pronto e acabou. Eu já sei que aquilo ali não me traria felicidade mesmo. Porque agora eu descobri a minha verdadeira felicidade, a minha verdadeira essência, né? Mas, gente, queria falar pra vocês, eu estava assim, traumatizada com isso, né? E aí, até na minha sentença, tem lá assim, né? Que eu gravei vídeos, olha só. Que eu gravei vídeos para a internet impactada, né? Para o meu canal de vídeos do YouTube sobre adoção, né? Gente, fiquei horrorizada. Porque é o meu trabalho, gente. É a minha vida, é o meu cotidiano, entendeu? Aqui eu sou o que sou, gente. Eu sou desse jeito mesmo. Se você conversar comigo, alguma coisa, e eu ficar impactada, é bem provável depois que eu grave um vídeo impactada. Porque é um canal da minha vida, da minha rotina. Eu sou assim, gente, entendeu? Então, não tem como eu mudar uma coisa que eu sou. É a minha essência. Eu sou desse jeito mesmo. E aí, gente? Falar aqui pra vocês. Estava morrendo de medo, né? De falar assim pra essa psicóloga agora. Porque eu também preciso de um laudo dela, né? Falar que eu tenho um canal de vídeos do YouTube, gente. Que depois começa a assistir os meus vídeos. E pensa assim, gente, isso aqui é doida, né? Isso aqui, pelo amor de Deus. Mas o que eu tenho na internet é um trabalho, gente. Eu tenho que entreter as pessoas. Mesmo que seja com loucura, às vezes. Se bem que eu... Pra mim, eu nem faço loucura, não. Pra mim, é minha vida mesmo, gente. Porque eu sou assim, desse jeito mesmo. E eu gosto de ligar uma câmera pra me desabafar. Eu sou assim. É a minha vida. Eu já faço isso desde 2016. E isso é como se fosse uma terapia pra mim. Mas eu falei pra psicóloga, viu, gente? Que eu tenho um canal de vídeos do YouTube. Que eu gravo vídeos pra internet. E, gente. Aí contei pra ela a história que aconteceu, né? Que até fui julgada por ter um canal de vídeos assim na internet. Por ter gravado um vídeo falando que eu estava impactada. Sobre adoção, né? Falei tudo isso pra ela. Ela até entendeu, gente. Até entendeu. Me falou umas coisas lá pra mim mesma. Entendeu, gente? Nossa. Super me entendeu assim, gente. Graças a Deus. Enfim. Porque tem gente na internet que fala só as coisas assim. Que você... Pra te ofender, né? Alguns comentários são de gente falando só as coisas pra te ofender. E aí, eu lá, pessoalmente, falei pra ela. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Gente, entendeu. Deu numa boa, numa boa, numa boa, numa boa. E aí, surtiu bastante efeito na minha conversa com ela, viu, gente? Sobre uma coisa que eu vou começar a falar aqui pra vocês. E, gente. Ela me falou uma coisa que me deixou assim... Ela já entendeu que eu tenho um trabalho assim na internet. Que eu tenho um canal de entretenimento que é pra entreter as pessoas. Seja pro que quer fazer. Gente, essa parte aí, ela entendeu bem. Gostei bastante dela. Toda terça-feira eu vou ter que ir lá, viu, gente? Já tem horário marcado com ela. E aí, gente. Toquei num ponto, né? Pra ela que anda me incomodando assim muito. E aí, eu já até gravei aqui no YouTube. Tem uns videozinhos pequenos que chama shorts, né? Vídeos curtos, né, gente? E aí, esses videozinhos curtos vão para outras pessoas, assim, que não são nem meus seguidores mesmo. O YouTube manda pra gente bem aleatória. E aí, acaba não entendendo o contexto da minha vida. Que eu vou falar agora aqui pra vocês. Gente, eu não me sinto bem com as pessoas me chamando no masculino. E eu, gente, não tô falando isso aqui pra vocês agora. Não é assim. Ah, não gosto. Não, gente. Eu não gosto. Eu não gosto. Isso me ofende. Não é uma coisa, assim, banal. Mas eu até tô procurando, assim, ajuda. Procurando me entender mais mesmo. Porque eu fico me sentindo mal. Eu fico me sentindo mal. Quando alguém me chama no masculino, assim, de senhor. Gente, isso não é brincadeira. Eu não gosto. A partir do momento que uma pessoa fala pra você. Não faça isso comigo. Não fale assim comigo. Porque me ofende. Porque eu começo a me sentir mal. Eu não gosto. Entendeu, gente? Até tem algumas de vocês que insistem em falar assim comigo no masculino. E eu já falei pra vocês. Não me chamem assim porque eu não gosto. Eu não gosto. Gente, isso me ofende. Então, parem de fazer isso comigo. Né? E aí, eu acho engraçado também, gente. Que antes de eu falar, assim, essas coisas. As pessoas nem citavam o meu nome no masculino, né? Com o no final. Nem citavam. E agora, o que mais tem aqui é gente me chamando no masculino. Com o meu nome no masculino. Fiorello. Gente, eu já tô até esquecendo que eu tenho esse nome mesmo. Entendeu? No masculino. Porque eu quero que as pessoas me chamem de Fiorelli. Fiorelli. Que pra mim é melhor. Megan Fiorelli. E assim, eu me identifico porque eu sou uma pessoa assim. Desse jeito mesmo. Viu, gente? Gente, a vida não é minha? A gente não tem um livre-arbítrio? Então, nesse livre-arbítrio, eu estou falando pra vocês. Gente, eu não gosto que me chamem no masculino. Eu não me entendo assim. E isso pra mim me faz mal. E eu fico me sentindo mal o dia todo. Com gente me chamando no masculino. Gente me chamando de senhor. Pessoas maldosas mesmo, gente. Se fosse até senhora. Mas senhor me incomoda. Eu não gosto. Entendeu, gente? Fico me sentindo mal assim mesmo. Tá? E aí, se você está assistindo aqui esse vídeo até agora. Então, já pensa nos próximos comentários que vocês vão deixar nos meus vídeos. Porque isso me incomoda mesmo, gente. Algumas pessoas assim, eu não estou nem respondendo mais. Eu não estou brigando, causando confusão. Apenas porque uma pessoa está me chamando assim no masculino. Mas eu estou aqui falando pra vocês. Gente, eu não me sinto bem com vocês me chamando no masculino. Não me chamem no masculino. Tá? E aí... Agora é o que mais tem gente falando isso pra mim. Entendeu, gente? Mas enfim. Se eu continuei aqui até agora, né? Vamos continuar. E aí, gente? A psicóloga... Já falei pra ela sobre isso desse jeito. E ela já falou pra mim algumas coisas que eu já até fiquei pensando já, né, gente? Aí, ela perguntou a minha idade. 31, né? E eu já falei assim pra ela, né? Falei sobre isso, né? E ela falou assim... Mas, Fiorelli... 31 anos das pessoas te conhecendo como masculino. E agora você não quer mais que as pessoas te chamem no masculino. Porque os motivos eu já expliquei pra vocês, né, gente? Então, aí ela falou... Tem todo um tempo pra isso. Até as pessoas entenderem mesmo, né? E ela falou que as pessoas já nascem assim, desse jeito, né? Se você tem aparência masculina, te chamam de masculino. Se você tem aparência feminina, te chamam no feminino, né, gente? E aí, isso já está na minha cabeça. Mas, aí, gente, as pessoas que quiserem conviver comigo vão ter que aprender como eu gosto de ser chamada. Se quiser ter uma boa relação comigo. Entendeu, gente? Mas, aí, essa frase dela pra mim já ficou assim na minha cabeça, né? Porque, assim... 31 anos das pessoas me conhecendo como masculino. Se bem que eu nunca fui, né, gente? Sempre fui gay mesmo, né? Mais passivona. Mais assim, né, gente? E agora eu vi que isso eu não quero mais pra mim, gente. Eu quero me feminilizar mais mesmo. E é o que eu estou acontecendo... E é o que está acontecendo comigo. E aí, gente, eu tenho que tomar muitas decisões como eu já venho tomando mesmo. Lá no começo, eu tive que tomar a decisão da barba. Porque eu comecei pela barba, né, gente? Aqui, ó, não está nem nascendo mais. Só nasce aqui. Agora, gente, vocês imaginam? Se eu fosse uma pessoa que estivesse fazendo isso, que estivesse me transformando apenas só pra ter visualização de YouTube... Que, 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 que... E como é que eu ia ficar depois de desligar um vídeo? Imaginem se eu gostasse de ter barba. Não vai nascer mais barba. Não vai mais. Acabou. Aqui não vai nascer mais. Entendeu? E agora? Eu fiz isso só pra eu ter vídeos? Só pra eu ter visualizações? E como é que fica o ser humano que está ali? Então, não é assim. Eu já tomei a decisão. Uma decisão que eu me sinto melhor assim, desse jeito. Inclusive, eu já queria até que isso aqui tivesse acabado. Mas eu sei que esse bigode aqui e esse cavanhaque aqui é a última coisa que vai sair. E eu estou fazendo isso, gente. Não é por conta de vídeos. É pra mim me sentir melhor. E eu preciso de estar com a minha cabeça boa, com a minha cabeça tranquila. Porque são decisões, assim, irreversíveis. Mas eu não quero me prolongar aqui, não, gente. Queria só falar aqui pra vocês que de todos os lugares que eu estou indo. Tipo, nessa depilação que eu citei agora pra vocês. Gente, dói muito. Então, eu saio de lá, assim, muito dolorida. Com meu rosto, assim, fervendo. Porque dói. Depilação a laser dói. No médico agora que está cuidando de mim, agora é mais a questão hormonal. Então, você sai de lá pensando assim, puxa vida. Agora vai me mudar por dentro. E eu sei que os hormônios derrubam um pouco a gente, viu, gente. Hormônios te deixam um pouco derrubadinha mesmo, os femininos. Enfim, mas vou dando um jeito disso. E agora, a psicóloga também pra me ajudando a ficar com uma cabeça, assim, melhor. Olha, eu tomar melhores decisões, assim, pra eu me sentir bem como ser humano. Entendeu? E aí, fiquei me sentindo bem. Porque ela conversou comigo direito. Me entendeu. Expliquei pra ela quem eu sou mesmo, assim, desse jeito. E aí, as coisas fluíram, gente. Estão fluindo. Então, é isso. Contei pra vocês aqui um pouco de coisas, de como que foi lá na psicóloga, a primeira vez. Que essa foi a primeira vez, né, gente. Ai, ai. E aí, é isso. Cada sessão com a psicóloga custa 160 reais. Mas não tá caro, porque tem algumas outras aqui na cidade que cobram até 300 reais. E aí, se eu fosse uma pessoa, assim, bem baixa mesmo, eu apenas compraria um laudo e levaria lá pro endocrinologista. Mas como eu quero as coisas todas certinhas, assim, desse jeito, aí eu vou passo a passo, um passo de cada vez. Eu sabia que eu ia ter que procurar uma psicóloga, né, pra mim passar por esse processo. Mas eu não pensei que fosse logo, assim, de primeira vez. Mas, se já pediu, eu já estou nesse caminho mesmo. E eu vi uma mensagem da Ana Maria, gente, que falava assim, ó. A partir do momento que você toma uma decisão, até qualquer porta abrir uma chave pra você. Qualquer chave abrir uma porta pra você. É mais ou menos isso. E, gente, aquilo lá se encaixa, assim, direito na minha vida, entendeu? Toda saída é uma solução, uma coisa assim, desse jeito. É, mas é bem isso mesmo, gente. A partir do momento que eu tomei a decisão de me feminilizar mais, tudo está caminhando e eu estou me sentindo melhor, assim, como ser humano, desse jeito, entendeu, gente? E, finalmente, agora, estou começando a ficar bem comigo mesma. Porque eu sempre fui assim, desse jeito, e agora estou colocando isso pra fora. É isso, gente. Já falei aqui demais pra vocês. Meu telefone, quando chega em vinte e poucos minutos, ele corta. Então, daqui a pouco ele vai começar a cortar o vídeo. Daí tem que editar e demora demais. Enfim, gente, então é isso. Me desejem sorte. Obrigada por você estar aqui. E se você quiser ter um bom relacionamento comigo, não fica me chamando de Fiorello. Porque esses comentários eu nem vou responder mais, porque eu já falei aqui pra vocês nesse vídeo. Me incomoda, eu não gosto, começa a me sentir mal. Então, me chame de Fiorello, porque daí a gente vai ter um bom relacionamento, se você quiser ter um bom relacionamento comigo. Se não, me chamando masculino, que daí eu aproveito pra te bloquear também. Entendeu? Porque vocês sabem que eu sou assim e não vou deixar de ser assim nesse quesito. Entendeu, gente? Então, é isso. Obrigada pela ajuda, gente. Pela paciência, por você estar aqui. Se quiser me ajudar, faz um pix pra mim. Meu pix é uai. U-A-I-Megan.com Curte o vídeo e se inscreva no canal, gente. É isso. Vida que segue. Beijo pra vocês. E psicóloga não é só pra gente doida, não, gente. É pra gente se entender um pouco mais como gente. Então, é isso, tá? Um beijo e até mais. E a minha psicóloga se chama Isadora. Beijo, gente. Tchau.